Olha isso aqui pessoal, puxa lá Então nem você mandou fazer a borda Eu mesmo que fiz, um vinho básico só do dia a dia O básico do dia a dia é esse então Então não é tão fácil de andar com um ninho baixo Olha isso aqui pessoal Eu duvido que existe um cara mais corajoso que ele Cara, até o diabo tem medo em você, hein cara Aqui tem coragem, hein E aí galera do canal Acelera Show, beleza? Tô aqui com o Marcelo Ei Marcelo, tranquilo A gente tá no evento da Kingdom Vision Eu olhei o Uno dele de longe Falei, eu não acredito que ele fez isso Eu tenho que ir lá filmar E tamo aqui né Marcelo Vamos mostrar um não Cara, você bota medo em qualquer coisa Foi lá, cortou, não quis nem saber Lançou Moda no Ninho Vou te falar cara, ficou muito da hora, hein cara Quem tem vado é lata, é latoeiro Boa, é isso aí cara Me conta, como que começou esse projeto E qual que foi a ideia do teto? Vi uns videozinhos aí na internet Na gringa saindo Os caras metendo tetão no carro, tá ligado? Aham Dei uma procurada aqui por Curitiba e região Não achei ninguém que fazia Falei, vou meter marcha eu mesmo Você mesmo fez? Você tá louco cara Vamos ver aqui Rapaz Isso aqui é o famoso teto panorâmico Como é que você fez cara? A questão de medida Material A princípio só medir um tanto ali Que desse boa pra colocar o velcro E o resto de lixadeira em tudo Sem saber de nada Caramba Como que funciona o sistema? Ele tem uma roldana Ele, daí você gruda ele via O velcro? Como é que é? Ele é tudo no velcro ali Vamos ver aqui mais pertinho Você só solta as travas dele aqui de trás Só solta as travas Puxa ele lá pra frente e gruda Entendi Ah tá E daí tem que fazer por fora do carro Não dá pra fazer por dentro né Por fora do carro Rapaz, olha aí galera Deixa eu ver a vontade que não molha não Não molha E questão da estrutura do carro Também sem problemas cara? Viado Até agora sem problemas Já que ele desse jeito faz um ano já Aham Um ano rodando Zero stress Cara E quando a galera olha Acho que dá uma bugada na cabeça dela Viva 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 Que é o normal É ver em Fusca né Sim Fusca, Brasília É normal Sim Agora o carrinho um pouco mais novo É meio difícil E que tecido que você usou aqui cara? Ah isso aí é um tecido de couro mesmo Couro mesmo Isso Caramba Eu até procurei algum tecido Que fosse um pouco mais forte Mas não consegui achar Deu um de couro mesmo Mas esse não deu problema Não De boa né Até agora não Tô em busca agora De um tetinho do estilo aí Ô louco Aí sim hein cara Aquele que vai subir nas camadinhas né Isso Isso Top Já ia mais pro projetinho mais euro Fazer os fenders laterais dele agora Aham Tá certo Pra baixar a mão um pouco Olha aí galera E essas rodas cara Que modelo que é? Como que funciona? É as original do Uno mesmo Aham Você mesmo fez também Você gosta de fazer as coisas em casa então Isso Rapaz É um aro 15 Aí você teve que comprar uma outra roda Como que funciona? Ah eu comprei chapa E mandei tornear a chapa Pra fazer o círculo ali Só larguei Caramba Que loucura Ficou muito da hora Olha Pega essa visão galera Ah fica bonitinho né Que você tá usando de suspensão Pra deixar ele assim? Ah tá na suspensão Um rosca inteiro trabalhado Menos 20 dianteira E menos 25 traseira Aí tá no mais alto Tá no mais alto? Tá no mais alto Essa é a altura de rodagem? Altura de rodagem Caramba Mas daí você deixa assim mesmo? Ou de fundo? Deixa só assim É a famosa rosfixa Isso Tá certo Aqui a saídinha dupla Aí galera Essa aqui não é a original do carro né? Não É uma ponteirinha só Dupla ali Só pra dar um destaquezinho a mais Tá certo Olha aí galera Tô vendo tem um somzão aqui hein Já vamos abrir pra galera ver Olha aí pessoal Aqui ó Aqui você plotou? Pintou? Pintei Pintou? Tá aí Caramba Aqui pra segurar o para-choque Quem anda abaixo sabe né? Tem que ter né? Não adianta Deus o livro Aqui a placa é no meio né? Você lançou mais pro canto Verdade Só pra dar um destaquezinho a mais Na gringa os caras fazem muito isso Bastante Aqui eu tô vendo aqui que humilha Você pintou ou você colocou um adesivo? É pintado É pintado É azulzinho galera Ele tava vindo aqui pra gente gravar Tava acesa Bem bonito cara Caramba E o somzão ali? A gente pode ver? Ali eu tenho quatro offer Quatro evo ali Aham Sonzinho básico Só pro dia a dia Nossa O básico de dia a dia é esse então Caramba E qual que é a receita pra tocar tranquilo aí? Ali eu tô só com matarampos 3600 E um módulo fraco com as cornetas e a usina ali só Sem bateria, sem nada Porque o Uno não tem muito espaço Aham É, o Uno é mais compacto né? Aham Mas caramba, coube tudo certinho aí Tem que fazer as adaptaçãozinhas Faz caber né? Faz, faz caber O famoso faz caber Cara, a gente pode mostrar o teto fechado Só pra galera ver como fica Aí pessoal Puxa lá Caramba Ó Até ajudar aqui também a fazer a minha parte Pronto Dá aquela esticadinha Não para a água ou chega a parar? Se você ficar parado ele... Se ficar parado muito tempo ele imposta um pouco Aí eu passo numa cera de vez em quando Só pra... Ah, o segredo é passar cera Isso Só pra não grudar mesmo E a questão do sol não prejudica o tecido? Você tem que estar sempre hidratando Aham É igual um banco de carro né? Isso É igual o banco de carro normal Pode ver que aqui ó Onde que pega bastante sol e não tem como hidratar Ele tá até com uma cor diferente Sim, sim Caramba Em relação ao couro tem que sempre estar dando uma hidratada ali Senão É, tem que cuidar cara Mas projetinho diferente Eu vi que você tava mostrando alguma coisa no motor pro pessoal O que que era? Verdade Eu levantei o motor do Uno Que... Sou sua vida Aham O Ninho nunca tinha filmado no canal hein Primeiro Uno Que a Uno ele tem o... O motor dele é muito pra baixo E o coxinho dele fica bem embaixo do carro Então tipo assim Pra quem gosta de andar abaixo Ele estoura muito fácil Aham Muito fácil Aí o que eu fiz Mudei todos os suportes Levantei todos os suportes do motor Esse daqui e um embaixo da bateria E o coxinho de baixo eu refiz ele com um pedaço de torre de amortecedor Caramba Olha lá ó Lá por baixo Lá tá só a bolota do amortecedor aparecendo Ah a bolotinha Ah ali Tô vendo? Isso Caramba cara Então não é tão fácil de andar com o Ninho baixo? Não Que até tem que ter disposição Caramba cara É pra galera que tem o Ninho Eu vejo que tem a galera que baixa o Ninho aí Mas ao mesmo tempo Dá um trabalho né O pessoal acha que é só pegar e baixar Mas olha aí pessoal Carrinho diferenciado Lançou moda O negócio é esse né Não tem que ter medo Tem que fazer o negócio acontecer né Tem que meter a cara e vai embora E vai embora E não desistir Porque no começo é foda É foda cara É foda Só de suspensão eu tive que trocar três vezes Até acertar a suspensão certeira dele Caramba É sim Porque o Uno a traseira dele é no eixo né E eu passei tudo pra todo Entendi Nossa então deu um trampo É um trampinho Caramba Bom Marcelo muito obrigado pelo vídeo Parabéns pro projetinho diferenciado Do jeito que a gente gosta de ver aqui no canal Se é diferente eu já ponte pra fazer Porque não é todo mundo que tem essa coragem né cara É isso que a gente fala Bom você quer deixar o teu Instagram aqui pra galera Se quiser trocar uma ideia com você depois lá No meu Insta lá tá como celo do grau por enquanto Mas eu tô pensando em fazer um Instazinho só pro carro Porque eu tenho um videozinho dele salvo Depois eu comecei a fazer tudo certinho Pô bacana colocar a história lá Bom galera eu vou deixar por enquanto Tô aqui o Instagram dele Tá o link aqui na descrição Clicou Troca uma ideia com ele Acompanha Quando ele lançar o Instagram do carro Aí vocês seguem lá também pra dar aquela moral Então não esquece de deixar o like Se não for inscrito já se inscreve aí Comenta que você falou do projeto E acompanha pra mais vídeos como esse Até o próximo Valeu obrigado Obrigado E aí